O Deus que irá fazer o milagre acontecer Já está neste lugar Tu abrigo o coração Sinta ele te tocar A tua vida hoje ele vai mudar Mesmo que olhe pra você De tudo que eu vou fazer Existem dias tão difíceis Onde há pedras que espiam No meio do caminho Pra te fazer parar Você tem que caminhar Ele irá abrir o mar pra você A tua vida ele pode mudar Não há motivo para reconcertar Que a vitória pra tua vida é lida Com ele não existe fogo ou léu Eu acho que é lindo que ele abra a prisão Que nem se aquele que faz campeão E vai ser triunfante Na luz da prova exalta A dor e sua louva E a ele declara Que honra e o poder acertar Existe somente É o Deus criador Morte na verdade Não pede em batalha É o Deus poderoso Ele nunca falha Ter culpa se grande Pra você ter Pra você ter a paz E tem todo o poder Ele tem todo o poder Não adianta Quando ele quer fazer o inferno Não pode mesmo É o Deus poderoso É o Deus poderoso De tudo o que ele vai fazer Existe dias tão difíceis Onde há pedras e as pinhas No meio do caminho Pra te fazer o que fará Você tem que caminhar Ele irá virar o mar pra você É toda vida, ele pode mudar Não vou te fazer a nossa terra E a vitória pra tua vida é ligar Ou ele não existe, povo ou não Eu tinha o mundo que ele abre a prisão E a ser que ele te guarda o dia E faz você triunfo Cante na luta, aprova a dor A dor e o sabor A ele declara Que honra o brilho, o poder da sua parte Pertence somente ao Deus criador Forte na beleza, na fé de batalha É o Deus poderoso, ele nunca vai Derruba este canto pra você vencer Pra mostrar que é capaz E que tem todo o poder E que tem todo o poder É o Deus poderoso, ele nunca vai